Amigos e amigas de Limeira do Oeste, meus conterrâneos, recebendo aqui o prefeito Enedinho, o vice Éder Aguiar e com certeza num dos lugares mais nobres da República Brasileira, a sede da presidência do Congresso Nacional ocupada por um talentoso e competente mineiro, o senador Rodrigo Pacheco, o presidente do Congresso Nacional. E aqui, o nosso senador Alexandre Silveira, fazendo toda essa engenharia de recursos e benefícios para Minas Gerais. E Limeira do Oeste levando aqui uma excelente notícia, 600 mil reais para investimento em infraestrutura urbana. E com certeza Enedinho e Éder vai dinamizar o desenvolvimento da nossa querida Limeira do Oeste e facilitar cada vez mais a melhoria da qualidade de vida de toda a população. Levo meu abraço carinhoso a todos os nossos conterrantes e amigos e parentes de Limeira do Oeste. Com certeza deputado, quero em nome do povo de Limeira do Oeste, agradecer a sua atuação, parabenizar por essa ação, parabenizar o presidente Rodrigo Pacheco por nos receber aqui e estar destinando esses recursos para Limeira do Oeste. Esses recursos com certeza vão ser muito bem aplicados e a gente agradece em nome do povo de Limeira do Oeste a atuação de vocês e dizer que é um prazer a gente estar aqui hoje levando essa notícia e esses recursos do Calimeira do Oeste. Muito obrigado. Nosso muito obrigado, em especial aqui o nosso grande deputado Zé Silva e a todos. Um grande abraço.